Isso vai passar bem na sua frente Mas o que não vê vai durar pra sempre Posso sorrir, mas não sou completo Estrangeiro aqui, tenho o destino certo Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui Desse lado, mostra-me como a vida é curta E quanto eu sou frágil Sou um viajante, um pé na estrada Um visitante com hora marcada O todo do mundo pra mim não é nada Eu não estou em casa A águia não seria feliz Se não pudesse voar O peixe em terra O ceia pelo mar Posso até lembrar Momentos felizes Que tenho passado Mas nada vai se comparar Ao que meu Deus tem planejado Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui Desse lado, mostra-me como a vida é curta E quanto eu sou frágil Sou um viajante com pé na estrada Um visitante com hora marcada O todo do mundo pra mim não é nada O todo do mundo pra mim não é nada Eu não estou em casa Sou um viajante com pé na estrada Um visitante com hora marcada O todo do mundo pra mim não é nada Eu não estou em casa